Campeonato Pernambucano de Futebol 2016 Aqui, Central e Porto são destaques TV Criativa, a sua TV na rede O Anderson Freitas ali tomando as últimas providências Ali o Elan Vieira, a assistente 2 é o Albert Júnior Aí na hora que apita o árbitro Tem bola em jogo Oitava rodada do Campeonato Pernambucano Porto e Pesqueira Aí autoriza o árbitro do Anderson Freitas Marlon, fez o cruzamento Teve o desvio do Alaph Subiu a bandeira por ali do Elan Vieira Estava à frente, segundo o Elan Vieira, o atacante O Eriks já estava à frente na cabeçada do Alaph Boa bola para Dásio Vai passar o Dadinha Ainda Dásio, passou o Dadinha Ele puxou para a perna direita Boa bola na frente para Luinha Puxou para a esquerda, bateu prensado em cima do Marcelo 25 minutos do primeiro tempo Boa bola para Lulinha Tentou até estada ali, mas foi muito mal Foi para fora, apenas tiro de meta para o goleiro Evandrisio Já foi cobrado Marcelo Fez o cruzamento Vai subir o Eriks, subiu ali O jogador que era o Alaph Testou, mas a bola foi para fora Apenas tiro de meta para a equipe do Pesqueira Lá vem Diego, tocou a bola para ele Para a Dadinha Devolveu com o Diego Está dentro da área Jailson pode pintar o primeiro gol Bateu direto nos braços do goleiro Evandrisio Arremesso manual Jailson Lulinha Boa bola do Lulinha para Jailson Está pedindo o Denis dentro da área Evandrisio Toca mais atrás Com o jogador que é o Fabrício Vai vir cruzamento do Fabrício Vai sair do goleirão Bruno Tirou ali de tapa Tira do jeito que pode Olha o Evandrisio Eriks Boa bola Para Jonathan Está dentro da área Vai tentar o chute cruzado Bateu, defendeu o goleiro Bruno Voltamos Voltamos para o início do segundo tempo Entre Porto e a equipe do Pesqueira Vai chover a bola na área Ailton fez o cruzamento Subiu o Kempro ali Passou por todo mundo Chegou para a cama O Tanga Bateu a bola Passou Autorizou o árbitro Correu o Denis Olha a batida Caiu tranquilo No centro do gol Apenas fez a ponte O goleiro Evandrisio Falta perigosa Doze minutos do segundo tempo Autorizou o árbitro Anderson Freitas Correu o Denis Olha a batida Evandrisio Boa bola do Riel Aqui a bola chega no Riel Vai passar Jailson Tem condição Vai sair do gol Evandrisio Chega tirando tudo Ali o Evandrisio Boa bola do Douglas com Jailson Vai passar Rielson Boa bola para Rielson Tem Marcelo dentro da área Tem Jailson Olha o Rielson Tentou por cima Quase fazia um golaço Rielson Autoriza o árbitro Anderson Freitas Lá vai Marlon Correu Marlon Olha a batida Bateu de novo em cima da muralha Marlon Aí a bola voltou para Marlon Tem condição o Túlio Mas não teve o dom Ele abre na frente Com Jailson Abre o bola Bola na esquerda Para ele Ailton Vai vir cruzamento Rolou na frente Para Denis Vai pintar o gol do Pesqueira Chega Charleston E acaba com a festa No último minuto de jogo Ailton Boa bola na frente Para Marcelinho Vai para dentro da área Marcelinho Finalzinho de jogo dramático Ele rola para Jailson Aí caiu Jailson O Arthur disse que não foi nada Mandou seguir Vai terminar o jogo Na hora que aponta Para o centro de campo Fim de jogo Aqui no estado Antônio Inácio de Souza Zero para a equipe do Porto Zero para a equipe do Pesqueira TV Criativa A sua TV na rede Campeonato Pernambucano de Futebol 2016 Aqui Central e Porto São destaques TV Criativa A sua TV Na rede